O primeiro jogo com o técnico e o primeiro jogo ele só assistiu. A avaliação que você faz desse desempenho, desses três jogos para o senhor Ernesto Marinho? Uma boa noite, né? O jogo do Red Bull eu trabalhei, não assisti, não. Eu trabalhei já, só no clube de ficar no banco. Mas, cara, primeiro tempo equilibrado, primeiro tempo, na minha opinião, bastante estudado entre as duas equipes. Então, o Mano tem uma vez que eu já conheço Santa Catarina, ele também me conhece, então, a gente sabe a característica que ele monta, ele também sabe a minha. Foi um jogo bastante estudado, onde as equipes não tiveram muitas oportunidades de gol. O Cuiabalho se aproveitou de um lance de cruzamento, onde aconteceu um erro de posicionamento na defesa, e fez o 1 a 0. E terminou o primeiro tempo, como eu falei, as duas equipes duelando, mas no setor do meio de campo, tendo dificuldade de furar o bloqueio defensivo. E no segundo tempo, só teve um momento que o Cuiabalho criou algumas oportunidades de sequência, que foi um momento ali que a bola ficou rondando a nossa área. Foi um escanteio, aí bate, rebate, eles chutaram, aí teve outro escanteio. E depois, o jogo também ficou bastante estudado, com o Cuiabalho esperando o contra-golpe, e nós tentando criar as jogadas para empatar o jogo. E numa jogada muito bem trabalhada, o Cuiabalho desenvolveu ali pelo lado direito, fez o gol, e aí foi um golpe praticamente mortal, já estava na reta final do jogo, e nós não tivemos o poder de reação. Agora é voltar para Ribeirão, levantar a cabeça, para que no próximo jogo contra o Paraná Clube a gente possa conseguir uma vitória, e encostar novamente no grupo das equipes que estão dentro do jogo 4. O Emerson, você notou no segundo tempo, com a queda de rendimento do Botafogo, que o Botafogo se tornou uma equipe dentro do campo, um pouco previsível demais para você marcar? Então, o Cuiabalho, a partir do momento que fez o primeiro gol, ele retardou um pouquinho a marcação e começou a jogar principalmente na base contra a bola. Teve um domínio no final agora do jogo, que fez o gol, aí tocou a bola, mas foi um jogo, como eu falei, bastante estudado. O que eu não serve como desculpa aqui não, eu não quero arrumar nenhum tipo de muleta, o fato do Cuiabalho não ter jogado no meio de semana, ele favoreceu um pouquinho fisicamente o time do Cuiabalho. E a substituição que nós tivemos que fazer, a saída do Sará, ali eu peguei uma substituição que eu poderia equilibrar novamente fisicamente a equipe, tirar um jogador ali e tornar, dar mais força ofensiva para a nossa equipe, né? Então, isso aí acabou nos preços de campo. Foi um jogo onde, veja bem, o Cuiabalho marcou bastante a equipe do Botafogo. Foram 23 faltas que eles fizeram, nós só fizemos 9 faltas, fizeram 23 faltas. Então, eles blecaram o meu jogo, marcaram bem a nossa equipe, um jogador forte do meio campo para frente, uma transição rápida, e com a felicidade de ter feito o ganho no primeiro tempo e ficar com o contra-ataque à mercê, né? Temos que corrigir isso aí. As equipes que eu trabalho geralmente, elas levam poucos gols. E foram dois gols hoje, tivemos algumas situações, como eu falei, para a gente empatar e de repente até buscar virada. Mas foi a vitória, na minha opinião, da equipe que foi mais competente. Eles aproveitaram melhores oportunidades e mereceram a vitória. Essa foi a entrevista. Que avaliação você faz do Eric Luiz? O Cuiabalho do Botafogo gosta, sempre cobra a presença do Felipe Sarrava, até mesmo do Júlio Sérgio, jogador mais agudo, jogador de mais profundidade, de mais ataque, e você repetiu com o Eric Luiz. Que avaliação você faz do futebol dele no Júlio Sérgio? Olha, veja bem o que eu vou falar para você. O Eric Luiz tem um site, um aplicativo que ele mensura, que ele dá as notas. Eu vou falar aqui que é o Sofa Score. O Eric Luiz entrou na seleção da rodada, só pegar ele entrou na seleção da rodada pelo gol que ele fez. O jogo contra o Londrina, ele teve felicidade de definir, principalmente a última bola, o passe, mas ele foi um jogador que ele criou com as jogadas. O Sarrava, a gente vem adaptando no modelo de marcação que a gente tem, principalmente quando nós não temos a bola. E o Júlio Sérgio, ele vem se condicionando. O Júlio Sérgio, no último jogo, ele ficou no banco. Ele não viajou conosco lá para Recife, pela questão da lesão no joelho. Ele vem pegando confiança aos poucos. Então, hoje, no jogo passado, se ele não tivesse queimado a substituição do Lucas, pelo Lucas Mendes, ele teria entrado para ganhar um pouco mais de ritmo. E hoje, ele já entrou um pouco mais de tempo, né? Mas dá para perceber que ele falta adquirir um pouco mais de ritmo de jogo. E como o tempo de trabalho, ele é um pouco curto, não dá tempo para a gente trabalhar, não temos semana cheia. Então, às vezes, na base da informação e nos poucos treinamentos que nós temos, a gente tenta dar uma carga física, uma carga de jogo, para que o Júlio Sérgio possa desempenhar o futebol que ele tem. São jogadores que vão nos ajudar. Agora, é ver o que aconteceu com o Saraiva, é ver a gravidade que aconteceu. O Saraiva, ele vem evoluindo bastante nesse dia de trabalho conosco. O Júlio César também está tendo um crescimento. Nós temos o Diego Gonçalves, que hoje ficou no banco também. São opções que, ao longo do campeonato, nós vamos utilizar. Mas, volto a dizer, além dos jogos, é importante o atleta estar trabalhando bem para dar confiança para ele colocar. E daqui a pouco, ele está em sequência de jogos de tornar um titular. O que o Botafogo precisa fazer na sua concepção para voltar a ser um visitante indigêncio? O Botafogo, um dos últimos jogos fora, vem sendo derrotado. A gente até percebeu no final da partida, o time até não esboçava a reação. O que o Botafogo precisa fazer para voltar a ser um time mais pegador fora de casa, um time até conquistando pontos fora de casa? Assim, na minha avaliação, até o segundo gol do Cuiabá, a gente estava tentando esboçar uma reação. Volto a dizer, teve uma queda de rendimento, principalmente pelo... Não é a muleta, mais uma vez aqui, eu quero reforçar, não é a muleta não. Mas o Cuiabá tem uma vantagem de ter um período maior de descanso de não ter jogado na terça-feira. Isso aí é uma coisa que, nesse período que a gente está jogando, está viajando, jogando e viajando, faz diferença alguns dias de repouso, né? De descanso para preparação, como eles tiveram. E também o fato, volto aqui a repetir, de nós termos queimado duas substituições quando tivemos que tirar o Sarai novamente. Então, isso aí ele pesou um pouquinho para que a nossa intensidade de jogo caísse na reta final.